O povo de Deus, a Bíblia vai nos dizer que de tempo em tempo, a Bíblia nos relata meus amados e queridos irmãos Que Saulo lhe de tempo em tempo, quando ele descobria que alguém estava ministrando a poderosa e rica palavra do Senhor Jesus A Bíblia nos diz meus amados e queridos irmãos, que ele ia até o sacerdote pedir cartas para a cidade que estavam ministrando a poderosa e rica palavra do Senhor Jesus A Bíblia nos diz meus amados e queridos irmãos, que ele ia perseguir agora mais um povo de Deus E como de costume a Bíblia nos diz que ele vai até o sacerdote, vai pedir cartas para Damasco E mais uma vez é para perseguir mais um povo de Deus A Bíblia nos diz meus amados e queridos irmãos, que agora Saulo ele vai prosseguir a sua viagem Eu imagino que quando ele vai, eu imagino que ele vai pensando dizendo assim É hoje que eu pego mais um povo de Deus É hoje que eu pego mais um povo que fica levando a palavra Mas ei, hoje eu vim como boca de Deus Para dizer para a tua vida, você faz os seus cálculos Mas Deus também faz o dele Eu imagino o Saulo pensando É hoje que eu pego mais um povo de Deus Mas eu imagino Deus lá no trono da glória Dizendo assim Mas é hoje que eu pego um encontro com você Hoje Deus está tendo um encontro com você nessa noite Está tendo um renovo na tua vida Está tendo transformação Quem quer, levante a mão Para receber Está tendo um renovo Renovo Recebe o renovo de Deus Ei A Bíblia nos diz que quando o Saulo ele vai A Bíblia nos diz que ele vai Mas a Bíblia nos diz que na metade do caminho Oh glória Houve um resplendor de luz tão grande Mas tão grande Que ele cai de cara no pó Oh aleluia Porque ele não conseguiu Suportar A glória de Deus Oh aleluia E nisso eu me lembro Sobre Isaías capítulo de número 6 A Bíblia nos diz que quando o rei Uzias Morreu É que Quando o rei Uzias Morreu É que profeta Isaías Vai ver a glória de Deus Oh aleluia A Bíblia nos diz Meus amados e queridos irmãos Eu imagino o profeta Isaías Andando de um lado para o outro Dizendo assim Meu Deus e agora Quem é que vai reinar Agora que rei Uzias morreu Como é que vai ser da minha vida Porque a Bíblia nos diz Que profeta Isaías Oh aleluia Ele era Ele profetizava Para aquele povo E a Bíblia nos diz Que aquele povo não podia falar nada Porque senão Rei Uzias ia O chicote Estranava para aquele povo Então aquele povo não podia falar nada Porque rei Uzias Estava protegendo Profeta Isaías Profeta Isaías Rei Uzias estava protegendo O profeta Isaías Mas agora Rei Uzias vai morrer Rei Uzias Uai Seu app de vídeos curtos